Pra que brigar, se a gente está vivendo tão bem, pra que ciúmes, se a gente vive tão feliz. Se não me quer mais, me diga logo de uma vez. Preciso saber se é amor ou é loucura, preciso saber se você não me quer mais. Eu te amo tanto, preciso de você, amor não me deixa aqui, sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você. Preciso saber se é amor ou é loucura, preciso saber se você não me quer mais. Eu te amo tanto, preciso de você, amor não me deixa assim, sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você. Preciso de você. Eu te amo tanto, preciso de você. Amor não me deixa assim, sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você.